Questão 98, ENEM 2024, prova verde As fibras musculares esquelétricas não são todas iguais As fibras lentas, fibra lenta, também conhecida como fibras vermelhas Apresentam muitas mitocôndrias, ou seja, ela vai conseguir metabolizar o açúcar Enquanto estiver chegando ali, açúcar que vai estar sendo degradado para gerar piruvato Depois acertir o COA para poder movimentar círculo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons Ela vai dar conta, então ela consegue passar muito tempo produzindo energia para produzir contração Então a fibra vermelha vai ajudar em esportes que tem uma longa duração, beleza? E são bem supridas para o vaso sanguíneo, o sangue está dando ali sempre oxigênio e nutrientes Já as fibras rápidas, ou fibras brancas, rápida, coisa rápida Apresentam poucas mitocôndrias, então tem pouca mitocôndria Então ela já tem que ter uma reserva ali, né? Para poder, certo? Ter, ela só vai funcionar para um determinado tempo e aí acabou Ela não vai ter uma energia, ela não vai ser autossuficiente para se manter por muito tempo E recebe menor suprimento sanguíneo Então ela já tem pouco vaso sanguíneo ali para nutri-la e dar oxigênio Então ela funciona rapidamente e aí ela já cansa Já a vermelha, ela funciona por muito tempo Porque ela tem muita mitocôndria, ela vai receber todo um aporte sanguíneo Para poder se manter funcionando Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo Auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta E aí lá vem a pergunta Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos E tem uma maior proporção de fibras brancas As fibras brancas são as fibras rápidas Então ele tem que buscar o quê? Tem mais fibra branca do que fibra vermelha Teria mais vantagem na realização de que prova? Ah, triátilo Para quem não lembra o que é triátilo É aquela prova onde você vai ter natação, corrida, ciclismo Uma prova longa não é triátilo Se ela tivesse muita fibra vermelha, ela teria vantagem Salto em altura, perfeito É uma coisa rápida O cara vai lá, pulou, acabou Acabou a prova Um salto, três saltos Sei lá quantos saltos Então é um arranque Salto em altura Uma corrida de 100 metros Tá certo? Então um esporte que precise de um arranque E vai terminar rápido A pessoa que tem muita fibra rápida Vai ter vantagem Já um esporte que vai precisar de uma resistência Vai demorar muito tempo Então tudo isso aqui Até meio que por lógico você conseguiria eliminar Marcha atlética Demora pra caramba É uma maratona basicamente Maratona aquática Você vai passar muito tempo nadando Ciclismo em estrada Você vai pedalar pra caramba Todos esses quatro aqui Todos esses quatro que tem um X aqui Eles são esportes de longa duração O único aqui rápido Fibra rápida Vai ser o salto em altura Uma questão bem simples Até por lógico Você perceberia que De todos esses esportes Mais diferentes Entre os quatro Seria o salto em altura Acredito que a maioria acertou aqui Beleza? É isso Se você curtiu Deixa teu like aí Se inscreve no canal E se tem alguma dúvida Deixa no comentário Valeu